Obrigado por assistir! A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Eu não ia te preocupar com o meu pai, você vai dar uma olhada. Você ia levar para mim, e você vai ir para o meu pai. Mas o meu pai, você tem que ir para fazer uma olhada de barriga. Você vai fazer uma olhada de barriga. Você tem que ir para e ir para mim? Você vai para você? Você vai para mim. Você vai para mim? Sem você não iria! Mas naturalmente só estou meidão, mas forma de ajudar vocês em vantar. Você sabe que é uma das cabeças por aqui, se torne os obrigatório para você. Olha só, eu falo para você. Você sabe que você não tem nada? Você sabe que parece um bom? Você sabe que eu quero野re? Ou você sabe que eu quero ver você! Você sabe que você conhece? senontos que a gente perdeuépendos ou de qualquer coisa? Eu não entendi isso porque você não entende isso. A gente está começando a fazer muito assim, mas você não entende isso. A gente está começando a fazer isso e pegando isso. Muito bem, eu poderia ficar com o sol. Todos os nos也是 menis com o lugar para fazer isso. Eles não estão puisque que o jeito que você deixa de fazer isso, mas você está na feela de pensar. Não perdão. Isso vai poder ir para a minha casa e não dê o problema. Você não quer comer hoje em casa. Se você quer comer hoje em casa. E aí... Ah... 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 Bom, eu vou te dar uma vez antes que você pudessem ao longo do seu status. Eu não vou te dar fé. Porque ela vai te dar uma vez. Não é. Você vai te dar uma vez em quando? Eu vou te dar uma vez. Eu vou te dar uma vez. Eu vou te dar uma vez. Eu não vou te dar uma vez. Você vai te dar uma vez. Você vai te dar uma vez. Me diz, olha. O que é isso? Criança na tragicソâniva! Para mim, não digo não. Seguindo hoje! Você não gosta de fazer isso agora. Outra vez do schmina perra! Am gua... Nunca com a paz... Dando Deus pro... Dando cara... Eu vou fazer isso, gente. Bem, você está aqui pra ver. Está aqui, gente está aqui pra ver. Você está aqui. Mas você está aqui, gente. Não vai ter isso. Bela! Você está no arraigado. Eu vou fazer isso aqui, gente. Eu vou fazer isso aqui. Ei, não. Eu vou fazer isso aqui. Uipi tui man Toy gonna morraram, mais do que me preocupar Ohi, ma mau tiais ó I'm so partia che sisås bàn aota che sisí mie Ui jô ma tunne Wau por ti boy Bok ditu dã Estamos todo mansa CENA ele rios Kaka gira para chê How do pidi dã Chum co bied vidio clip dã Da léa tuc lê áo Rô bom lô Bê congê Deu pê chup liêng Oh Bên bên bê thi chup liêng tê Cướp hiê rã Cách som gắt Ta bê đê Pô kai rõ lê bê tên Tái kô chom bã Kô chom sông tư Tên biên thú rã Bỏ plén Bên bê thi chup liêng tê Bá chứ mân lúc viet chánh tê Bê bá máu bô dê Bê chì sơ chứ mân khán tê Nâng hai chập lúc tê Bô lập à Bê chup mây Kô chom sông văng kê mến năng ái thê Hả Ít bê tử Úi tài khăn lóng á Trâm trưởng Bético Đang cẩn nặng Bи trưởng Trâm trưởng Bó lập B tampoco N Onun Bó lập B puesto B sector B Zuk Bố Cô chom sông dê Cái thợ Báo Gùi Bã Báo 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 Bail Báo Mãe, mãe, mãe. Mãe, 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 mãe. Mãe, mãe, mãe. Mãe, mãe, mãe. ... ... ... ... ... ... Hava de ser prasso! O que você faz isso? Olha! Você está indo? É um pouco a sua vida. Não tem o que é que era? Você faz isso. Eu não tenho que tirar isso. Você faz isso. Você faz isso. Ah, ha, 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 ha. Eu sou o Bruno, eu sou o Bruno, eu sou o Bruno. para o filme? Tem alguma coisa errada? Tá tudo parou! Tá tudo parou! Não sou um bon kia! Você vai comer um dinheiro Eu vou fazerolnir Tem sorte como de nerd já aarth os anos 3 meses o filme não começou a xe 270 anos ai democrata aging está disse isso e vai se acho que ainda não ляется em bosta nós nós achamos Tchau, tchau. Obrigado por assistir. Não é horrível. Não é horrível. Não é horrível. Você sabe, todos os fábricos que estão na coleção são hãn-vô-bên. Você sabe, todos os fábricos que estão na coleção são hãn-vô-bên. Você sabe, todos os fábricos que estão na coleção são hãn. Você sabe, todos os fábricos que estão na coleção são hãn-vô-bên. Você sabe, todos os fábricos que estão na coleção são hãn-vô-bên. Você sabe, todos os fábricos que estão na coleção são hãn-vô-bên. Você sabe, todos os fábricos que estão na coleção são hãn-vô-bên. Você sabe, todos os fábricos que estão na coleção são hãn-vô-bên. Você sabe, todos os fábricos que estão na coleção são hãn-vô-bên. Você sabe, todos os fábricos que estão na coleção são hãn-vô-bên. Você sabe, todos os fábricos que estão na coleção são hãn-vô-bên. Você sabe, todos os fábricos que estão na coleção são hãn-vô-bên. Bela! 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 Tchau, tchau. 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 O que é isso? O que é isso? Eu não posso falar isso... Eu não posso falar isso... Ai! O que é isso? Não, não. Eu não posso falar que eu não sou mais. Eu não posso falar isso. Ai... Cheio... Que... Que... Se aparenta, não me desculpe, não me desculpe. Ai... Se aparenta, não me desculpe. Não me desculpe. Não me desculpe, que... . 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 Voila! Vão virar toda das pessoas aqui. Alo! Chassey a hired. Aiiiii... Lo queñe até oh... Chau bela... Click to the sub. Reconnai que não me atreve. Minha de mim a treatão já. Alo! Lo queñe. Alo! Lo queñe cha? Lo queñe. Ii tomo só. É, lo queñe. Lo queñe. Alo. Alo! Lo queñe. Lo queñe. Chassey... Ok, ok. Ok, ok. Chấm pê nhập tay nê. Mô, jo, ass beat! Tchau, tchau. 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 Vamos! 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 Vamos para o meu Deus. Vamos! Vamos lá! Vamos! 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 Eu sou a Michelle, eu sou a marketing manager. E esse é o Nico, o designer de fashion e ele adora seu trabalho. É verdade, eu gosto de seu trabalho, meu amor, eu acho que é emocionante. O seu coton é muito apreciado em meu país. Eu posso dizer que estamos muito impressionados. Porque ele é feito de mão, ele é completamente natural e é exclusivamente feito em Tailandia. E você, Bela? O que é o seu inspiração? Não inspiração? Não. Ah! O que é que é isso? Mas o que faz isso diferente, o que faz isso diferente? Essa fabrica é construída no norte de Thailand. Sim, sim, sim. Você sabe que é muito extraordinário. Sim, muito bom. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. 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 Obrigado, 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 obrigado. E aí E aí Isso é bom! Ai, você tem que ser bem, como você também consegue ser bem. Ai, não vou ser bem. Ai, ai, você tem que ser bem, eu vou se construir de novo. Ai, você tem que ser bem, vamos ver. Ai, ai, você tem que ser ótimo, ai, você tem que ser bem, eles foram tão bons, como tem como é o nosso amigo? Salão! O que é isso? O que é isso? O que? Será que ela nos dá, pra falar em cima do meu junto? Eu não lembrei. Sou uma pessoa que são dois aqui. Aqui sobre isso. Olha, você já está, você já fica... Ah, olha, vou passar. Eu entro que estou aqui, eu tenho vontade de settings de opaão. Ah, vai, eu não quero te dar certo certo? Não, 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 não. O que é isso? If você quiser você vai cortar um mito prazer-c Malloy na porta tá jogando enquanto que vem STAY Mas você deve se concentrar, você quer? É isso aí. Vamos agora! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu estou indo para o gym como você sugere. Está minha corpo melhor? Ei, eu estou falando do meu propósito. O que está acontecendo, bella? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Bella! O que está acontecendo? Oh, desculpe, desculpe. 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 Desculpe, desculpe. Desculpe, desculpe. Desculpe, desculpe. 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 O que é que está aí? Vamos lá. Vamos lá. Você vai ficar aqui para o meu quarto. Vamos lá. Eu vou ficar aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu quero um prudente. Eu quero falar de as pessoas. Estou Patty é o que você vai criar aqui. Eu quero estar aqui. Eu estou aqui para você. Eu estou aqui. Ai, 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 ai. E aí eu estou te acompanhando. E aí eu estou te amar de quem está aqui. Eu estou te ensinando. E. Eu estou te ensinando. Eu estou te ensinando mais isso. E aí, eu dou um pouco mais diferente que eu mesmo. E aí eu falo que é uma coisa quinta que eu algumas pessoas, me faz com a ilha de cantar e se torna계a, e eu vou me, o seu filho por cima do seu filho. Puxa, 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 puxa. Gente, eu sou da dinheiro para mim. Mas o dia meu amigo, eu sei exatamente quem nunca. Quem nunca! E o cara não quer dizer quem nunca, e por dia não pode dizer que ele fica com a gente. E eu sei que o mundo conseguiu. Temos que, de repente, eu estou atingindo para mim também. Eu estou muito bem. Que nem eu ter energia. Eu tive que ir para mim mesmo. Obrigado. Eu zostaria a ver como ele. É verdadeiro é uma ideia. But eu não conheço a gente a gente só vai comer aqui. Eu não conheço ela também, mas você vai comer aqui. Não tem pena. Não tem que surher mesmo. Eu tenho que ter que ver. O que é que eu sou? Amém. 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 Não sei. Sim. Não sei. O que você está fazendo? Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. O que você está fazendo? Sim. 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 Você está fazendo isso? Você não pode ver se você está fazendo? Você está fazendo isso? Sim. Sim. Ah, ah, ah! Eu sei lá, eu vou aplicar aqui, porque eu vou colocar aqui para mim. Eu vou colocar. Porque eu não vou colocar aqui em casa. Eu vou colocar aqui. Eu vou passar aqui. Eu vou fazer aqui. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E assim ficou pronto. 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 E aí... 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 E aí Ó, hein, chân, chão, deixa eu te cho, né, sói também pra cá. Hum, hein, chân, Cãi, sói, chân, deixa eu te cho, tá, não é, co? Ó, pô la bar, chão, a te caia aqui, né, pô la bar, pô la bar. O que é isso? gente olá 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 Ooooooooooooooo! Ooooooooooooooooo! O que é isso? Ai... 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 Não, não, não. Mãe! Cô! 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 Chia-tia-sin-te-me-con! Bá-chê-ru-chê-n-chân-te-ho-i-sóng-lu-n-tê-ch-mo-ba-dân-thà-n-er-sin-muito-a! Cô-quen-cham-ma-a! Mãe! N-er-sin-te- Mãe! 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 O que é isso? O que é isso? 甚.. a gente tá muito fechado. E aí, oi e aí, a gente tá com uma boa vantamos vamos lá vem e vamos no ou não mas O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?